Hum, quero muito! Adorei! Cansado no seu Marcelo Taz? Ah, nem me fala! Poupe agora o mais novo Marcelo Taz Sincero, versão 2.0! Ele já vem com mais de mil perguntas muito pertinentes enviadas pelos fãs! Totalmente grátis! Faça o download extra Super Mega Express agora! Aceitamos todos os cartões de crédito! Hum, por que não? Gostei! Oi, caroço! Oi, Taz! Olá, ó! Eu não acredito, sou eu! Finalmente alguém que tem algo a dizer! Eu acho que eu vou conseguir terminar uma entrevista dessa vez! Taz 2.0! Olha, eu quero saber muito sobre a sua história, sobre a nossa história! Tenho muitas perguntas pra você! Hum, desculpe, Taz! Eu acho que quem vai fazer a entrevista aqui sou eu! Sou sua versão sincera 2.0 atualizada! Tenho mais de mil perguntas e respostas sobre você, armazenadas na minha memória! Tá tudo aqui! É um desafio? Vamos lá! Quantos anos você tinha quando perdeu o cabelo? Você sabe a resposta! 25! Qual o seu maior medo? É, minhocas! Descreva o melhor dia da sua vida! Ah, um dia que eu consegui terminar uma entrevista nesse programa! Ah, toca aqui! Não tá fácil pra ninguém! Não tá mesmo! Opa, o que é isso? Meu prazo de validade! Sou só a versão teste! Ah, não! De novo! Taz 2.0 versus Taz 1.0! Rodada Relâmpago 1! Pergunte! Qual o seu superpoder preferido? Voar! Que te estressa muito? A caroço! É dos carecas que elas gostam mais? Sim! Por quê? Porque sim! Não! 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 Gosta! Lembra? Game Over, Taz! Você não terminou nenhuma entrevista! Compre aqui a versão completa de Taz 2.0 por apenas R$ 9,99! Versão usada a partir de R$ 1,99! Ué, já acabou, Taz? Bem-vindos ao meu programa! Hoje vamos falar sobre o Brad! Por favor, me ama de novo, Brad! Caroço! Me tiram aqui, eu tô preso na internet! Vai! Pelo menos me culpa, é só R$ 1,99! Caroço! Caroço! Arroba Pequena Penny Eu gosto muito de você, Gumball Penny, eu também! Ah, pera! Só tem um roxinho com coração! Você não gosta mais de mim? Pelo menos não tanto quanto ontem! Ai, o que eu fiz?